Pessoal, vamos falar sobre os satélites da Starlink que foram destruídos por uma tempestade solar, hein? Olha o evento Carrington chegando aí. Essa notícia foi sugerida por Babu, não coube e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha que coisa. Na semana passada, no dia 4, ele saiu no dia 3, os satélites foram colocados em órbita. Dia 4, 49 novos satélites da Starlink foram colocados em órbita. Só que, nesse mesmo dia, a Terra foi atingida por uma tempestade solar. Aqui, uma potente tempestade solar de uma erupção solar recente. Chegou justamente na quarta-feira, ou seja, no dia que o satélite foi colocado. Na verdade, chegou no dia 2, mas deve ter tido rebarba ainda no dia seguinte, no dia 3. E daí, fritou o satélite do Musk todo. Ele colocou 49 satélites em órbita e desses, 40 queimaram. 40 não funcionaram, só 9 continuam operacionais em órbita. Olha aí o evento Carrington dando as caras, né? A gente já falou sobre isso em alguns vídeos por aí. O que acontece nesses casos é que essas ejeções solares, elas são muito perigosas, são muito fortes. Então, elas podem sim queimar equipamentos, principalmente satélites em órbita, estão muito mais expostos do que a gente aqui na superfície. Mas, já aconteceram eventos que chegaram até a superfície do planeta. Particularmente o evento Carrington, que queimou um monte de coisa na época dele. Queimou linha de telégrafo, diz que a linha de telégrafo saía faísca e coisa e tal. Enfim, a gente nunca teve um evento tão forte desse, desde que o mundo esteve com... Se tornou totalmente eletrônico, né? Hoje em dia a gente tem um monte de equipamentos eletrônicos pra tudo aí. Na época do evento Carrington, isso foi 1800 e alguma coisa, já tinha telégrafo, mas não tinha nada mais elaborado que isso. Então, ainda era muito pouca coisa que tinha de eletricidade e deu um efeito muito sério. Queimou tudo, apagou tudo. Imagina hoje em dia se acontece um evento Carrington, né? Se tiver em dúvida, tem um vídeo lá no Visão Libertária. Em breve vai ter lá no Capso Classic um vídeo explicando essa história do evento Carrington, como é que seria isso daí, coisa e tal, né? É lógico, essa injeção que aconteceu no início de fevereiro não foi tão séria assim, ela não causou tantos danos, não chegou na superfície da Terra. Mas causou danos a satélites, como você pode ver, queimou os 40 satélites lá do Elon Musk, né? Então, de qualquer forma, a constelação dele já tem mais de 2 mil satélites hoje em dia, a proposta é chegar a 12 mil, mas já tem mais de 2 mil funcionando, já funciona em tudo quanto é lugar, inclusive aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil já foi liberada a venda de antenas, né, do serviço aqui. É um serviço caro, como eu já falei também, já falei algumas vezes sobre esse serviço aqui. Eu acho que pra quem trabalha no campo pode ser que seja interessante, ainda assim é caro, tá? Qual que é a grande vantagem dessa rede do Elon Musk em relação, por exemplo, ao satélite Hughes e outras satélites, outras internets via satélite que tem no interior do país, né? É que a latência dele é muito mais rápida, né? Esses outros satélites, como eles estão muito mais altos, o que acontece no final das contas é que você consegue conversar, mas você tem aquela demora na voz, né? Você fala, tem que esperar um pouquinho pra outra pessoa falar, porque senão fica cortando a voz um do outro. A latência é isso daí. Isso torna, por exemplo, jogar joguinho online impossível, porque como a informação tem que transitar entre o jogo e o computador da pessoa, no final das contas ela demora muito aí, demora muito a voltar, você não consegue jogar jogo online com essa latência alta que dá a internet de satélite. Em tese, na internet da Starlink você tem essa vantagem. Vale o preço? Aí, meu amigo, vai depender de cada um, né? Valor é relativo, vocês sabem, cada um valora esse serviço do jeito que quer. O fato é, como eu previ, é uma pedrada. São 3 mil reais pra você comprar antena e mais 530 reais por mês. Eu confesso pra vocês que eu não sei quanto que tá o valor da internet via satélite atual que tem aqui no Brasil, que certamente tem uma capacidade menor, tem uma banda menor e tem uma latência maior. Então, é um produto melhor o da Starlink, mas se vale a pena ou não vale a pena, aí é uma questão de cada pessoa dizer se vale ou não, né? Aqui no Rio de Janeiro, certamente não vale a pena porque você tem aqui opções de fibra ótica, de internet por rádio. Tem um monte de internet aqui com velocidades muito boas e muito mais barato do que 500 reais por mês. Agora, eu tô comprando uma antena dessa do Starlink porque eu quero experimentar, quero fazer uns vídeos com ela, quero testar esse negócio aqui no Rio, como é que funciona uma antena dessa num ambiente de cidade. Mas vamos ver como é que funciona isso daí, como é que fica esse troço. Eu tô comprando só por curiosidade mesmo, economicamente não valeria a pena. Eu devo ficar com um plano por alguns meses pra testar e coisa e tal e depois cancelar a coisa toda. De repente eu vendo a antena pra alguém que tem interesse em comprar, né? Enfim, se você for lá na página da Starlink, você pode botar o seu endereço e fazer a compra dela, mas eu já aviso pra vocês, elas não estão entregando ainda. Eu, como eu falei pra vocês, eu já comprei uma, né? Já paguei ela. Eles estão falando que tem demanda de chip, problema de demanda de chip. A gente sabe que tá mesmo com poucos chips aí no mercado. Então a previsão deles é que vai ser ainda em 2022, mas exatamente qual data de 2022 eles não deram esse prazo. Então é isso daí, gente. Olha só que coisa, né? Os desafios aí futuros da tecnologia. Essa questão de tempestade solar é realmente um perigo, uma coisa séria. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.